Naufrágio Pôs-me ao sonho Não a ver E não a ver A estima do mar Depois Abri o mar Com as mãos Com as mãos Para o meu sonho Naufrágio Minhas mãos Ainda estão olhadas Pois dou Tuas outras ondas Entre as artes E a cor Que escorre Dos meus dedos Pular As áreas das artes Que escorre 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 Aqui escorre Que escorre Que escorre quando for preciso para fazer, para fazer com que o amor cresça e o meu navio chegar ao fundo e o meu sonho desapareça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gostei do que preciso para fazer, para fazer com que o amor cresça e o meu navio chegar ao fundo e o meu sonho desapareça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL